Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Tô aqui na casa da minha mãe, daqui a pouquinho a gente vai lá no mercado comprar algumas coisinhas pra fazer a comemoração dos mil inscritos do Vinicius, o canal do Vinicius, ele chegou a mil inscritos, gente, tá todo feliz, falou que vai dar uma festinha, e aí eu vou fazer um empadão de frango, minha mãe batatinha, e conforme for acontecendo eu vou gravando, então eu vou gravar fazendo os preparativos, depois eu vou gravar lá a festinha dele. Deus abençoe a todo mundo que se inscreveu, gente, rapidinho ele atingiu a meta dos mil inscritos, tá todo feliz, os vídeos deles também já tá bombando, já deixei aquele likezinho, vê comigo conferir. Ó, o Pereirão tá aqui, vendo o YouTube da Saúde, daí faz bonita? Oi, bonita. Olha só, gente, a planta da minha mãe, que linda, aí ó, quem cuida dessa planta, é tu ou a mãe? Eu. Tu, né? Pra quem não sabe, meu pai, antes de ser pedreiro, ele era jardineiro. Olha só, gente, que linda essa planta. Ó, minha mãe tá aqui. Bora pro mercado. Bora. Tô bonita. Comprar batatinha, eu já fiz a listinha. Vamos, rolê no Bifia Barateiro. Ó o nosso passeio. Eu vim aqui na Proplastique, que eu tenho que comprar uma forma de fundo removível grande. Tinha a minha, na mudança, sumiu. Ó, gente, vou procurar aqui. Vou pegar um coenho, porque fica uma delícia, batatinha com coenho. Um só? É, um só, porque é uns 3kg de batata. A feira tá caprichada, ó. Tem várias batatas, só que não tem a batatinha de festa, pequenininha, gente, pra fazer. Tem essa aqui. Tem essa aqui, a batata Asterix. Vamos ter que ir no som, né? É, tipo, lá no som vai achar a batata. Vê se tem também. Ó, mãe, tá meio... Ah, não, não. Não dá, tá grande, ó. É, tá grande. Tem que ser aquela... Conta ou não dá aquela batatinha de festa? A batatinha é vinagrete. É? Vamos lá no sonda, então, né? Vamos. Bom, gente, já chegamos aqui. Vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou. É claro, né, gente, que eu fui pra comprar as coisinhas. Vi na saga da batata. Nossa, a saga dessa batata. Achei no sonda. É, graças a Deus, ó. Não é tão pequenininha, mas dá pra fazer. Tá com assim no meio, dá pra fazer. Então tem as batatas aí, gente, como eu tava falando, eu saio pra comprar, né, as coisinhas pra festa, sempre comprando mais coisas, né? Eu comprei planta. Então tem essa... Esse aqui é o quente ou a salsinha? Não, essa salsinha tá com no... Esse é o cheiro verde. Eita, a gente pegou errado até, ó. Era a salsinha, a gente pegou o cheiro verde. Mas dá certo, tá com no frango. Cheiro verde, a fitônia, ó, foi R$6 essa fitônia. A batata. A batata eu só gosto de fazer com quente e cebolinha, pra ficar bem forte, que eu amo quente. Não sou muito chegada em salsinha, não, gosto mais de quente. E aqui? Ah, aqui eu acho que é shampoo, né? Ela vai tirando a ver. Ah, esse aqui que a Vina comprou pra mim, ó. Um shampoo pra curar minhas caspas, que eu não aguento mais. Ó, eu comprei esse aqui pra mim de oleosidade. Esse aqui é o dela, anti-caspa, da Fitor Ervas. E esse daqui, ó, pro meu cabelo. Shampoo, controle de oleosidade. Esse foi R$23,00 e esse foi R$29,00. E aqui é o frango. Ó. Frango, peito de frango, R$12,00. Ah, a Vina não resistiu. Olha o tamanho desse morango. Olha, gente, olha que lindo esse morango. Olha esse morango. Quanto foi, Vina? R$5,00 a cartela. R$5,00. Olha o tamanho. Vamos comer com cancela. Aí eu comprei margarina também. E ali as coisinhas da Proplastique. A forma. A forma, a Vina não pôs essa aqui. É, eu peguei essa daqui e eu tava pensando em pegar uma maior. Mas a receita que eu vou fazer dá certinho pra essa forma aqui de 25cm. É o mesmo tamanho da outra que eu tinha aqui, que eu perdi. Olha que legal. Aí eu comprei a... 1K do Vina. As bexiguinhas. Sabe, gente, essas bexiguinhas que ficam douradas? É. 1K pra ele. Aí a Vina vai comprar o 1,000. Tá com no bolo. 0,000. Quantos? Mil? Mil é quanto zero? 3. 3,0. Ó. 1K. E a velinha ela vai comprar. E um docinho. Ah, tem um docinho. A doça à vida. Doce mel. Doce de batata, eu acho, não é? Tá mais a doça à vida. Essas duas cebolas grandes aqui, eu vou colocar na batata. E farinha de trigo pra fazer a torta. Começar a fazer as coisas, nós vamos comer os morangos. Né, Bina? É, vou tirar o matinho aqui. Os matinhos, eu vou lavar ele. Deixar um pouquinho de molho no vinagre. Tirar os agrotóxicos. Será que adianta, Bina, vinagre? O certo é ir pro corito, não? O certo é de carbonato. Tem de carbonato? Tenho. É, Bina? É, tá legal. Deixa eu pegar um potinho, peraí. Ó, o armário tá aberto. Tu vai lavar, não? Pode ser aí? Deixar de molho. Ele é esse aqui, ó. Esse aí tá muito raro. É, tá legal. Aqui tem duas colheres de leite condensado Aí eu vou colocar creme de leite também Que eu gosto pra dar uma quebrada Que delícia Vou começar cozinhando as batatas Aí gente, vou mostrar pra vocês Vou estrear minha panelinha de pressão Vem aqui, Lina Eu não sei, minha panelinha de pressão E tirar a etiqueta aqui do fim Aí a Lina vai cozinhar o peito de frango nela Nem usei ainda, gente Que linda Que eu ganhei Vou colocar o sal Não se assuste, tá? Ai, quanto sal Tem que colocar Pra poder ficar com gostinho Ó, já lavei as batatas bem lavadinhas Parti assim no meio Porque ela não é tão pequenininha Dá certo também Aí agora Acho que vai ter que ser duas panelas Peraí, deixa eu ligar o fogo Vou botar pra cozinhar Nossa, não coube a panela, Lina Vou ter que colocar essa aqui também Eu sabia que não ia dar Gente, todas as minhas panelas que eu tenho Fora a panela de pressão da bala da panela Foi a Sabrina que me deu Sabrina me deu o jogo dessa aqui Completo Dessa daqui, ó Dessa daqui de jogo, ó Que lindo, olha E tem o outro azul Mais escuro É Ali em cima Coloquei três folhas de louro E um tablete de caldo de galinha, tá? Pra cozinhar o frango Eu vou cozinhar na pressão Que é mais rápido Ó, gente A batata já cozinhou Minha mãe já tirou aqui da panela O frango, ó Vou deixar só mais cinco minutinhos Já pegou a pressão E minha mãe tá aqui, ó Já escorri a batata Não vou tirar a casca Porque nós gostamos assim Se você não gosta Você tira, tá? Ó Que é a receitinha, né? Pra quem tá chegando agora no canal Não viu essa receita ainda Então eu vou ensinar passo a passo Aí você procura escolher no mercado As casquinhas As batatas que tá com a casca mais bonitinha Mais clarinha É Agora eu vou fazer o molho E eu já separei os ingredientes ali da torta Daqui a pouco eu falo pra vocês Tudo certinho também As duas cebolas grandes que eu mostrei pra vocês Cebolinha com coentro Orégano Cominho com um pouquinho de pimenta do reino Vinagre Azeite Óleo E se eu vou ver se vai precisar de mais um pouquinho de sal Porque geralmente vai mais um pouquinho de sal no molho Não se preocupe não Vai ficar salgada Vai ficar aquela batatinha vinagrete mesmo Picante, uma delícia Vou colocar o óleo, ó Tá? Mais ou menos até a metade Foram três quilos de batata Se fosse mais você podia colocar o óleo todo Vinagre também até a metade Aí eu vou colocar Azeite, né? Não muito assim Mais ou menos uns cinco dedos assim de azeite No copo Cinco dedos no copo Elas entenderam É... Vou levar aí depois Vou colocar um pouquinho de sal Pronto E as cebolas O que que eu vou fazer? Eu vou despejar a metade já Ó Viu como não precisa colocar o vinagre e óleo todo? Porque não é tanta batata assim Ó E vou Bater Mostra o que sobrou Ó O coentro Ó Depois que bateu Agora que eu vou colocar O culminho com a pimenta de pimenta E oréga Nossa Oréga Amo oréga Não, essa batata é um sucesso, querida Vou dar uma batidinha Só uma puçadinha, ó Só pra misturar, ó Pera aí Pronto Só a puçadinha Aí agora Olha só Olha Ó Tá vendo? Ó Agora eu vou colocar E o cheiro? Hum Agora eu vou colocar aqui, ó Ó Deixa eu pegar umas pátalas Hum Depois eu coloco isso aqui Agora o que eu vou fazer Misturar Gente Amanhã Imagine como vai estar essa batata Sem conseguir fazer com a festa Você faz de um dia pro outro Tampa, vem tampadinho Não coloca colher suja, entendeu? Amanhã vai estar picante, vinagrete Tem gente que gosta de colocar pimenta Mas hoje eu não vou colocar não Porque vai ter muita criança lá Na festinha do Vinícius Muita E as crianças vão ficar, né? Tá, amor Se você soubesse o cheiro que tá Tá perdendo o outro É a cebola Poderia também colocar, sabe o quê? Cinco dentes de alho Eu costumo colocar Só que nessa eu não vou colocar Porque vai se dar as criancinhas Eu tô pensando nas criancinhas Molho Tá vendo? Então, ó Muito molho, ó Não precisa colocar o óleo todo Nem o vinagre todo Só tem a metade Mas se for mais quilo de batata Coloca um litro de vinagre Um litro de óleo Dobra a receita Experimentei um pouquinho do molho Tá ótimo de sal Nem tá em soça E nem salgada, tá? No ponto, no ponto Se vocês pudessem comer Aí vocês iam falar Realmente tá no ponto Agora vamos começar a fazer o empadão Batatinha já tá pronta Eu vou começar fazendo o frango Então, ó Vou colocar aqui a cebola Tem uma cebola picada Um pouquinho de sal O sal da minha mãe é rosa Porque ela usa o sal do Inalaia Sal do Inalaia Pouco sal Porque ela cozinhou o frango Com caldo de pinó E caldo de pinó Tem sal, né? Ai, nossa A cebola é forte Ó, a gente dourou a cebola Agora vou colocar o alho Colocar duas colheres, ó Assim, de cafezinho De colorau Pra derreter o colorau Vou colocar um pouquinho Do caldinho, ó Que cozinhou o frango Da panela de pressão Vou colocar um pouquinho De açafrão também, ó Vê um barulhinho de água, gente? Que meu pai tá ali na área de serviço O frango tá bem desfiado Ó, agora eu vou acrescentar Deixei, ó Uns minutinhos aqui Pra ir pegando os gostos Pra ir pegando o gosto Dos temperinhos Agora eu vou colocar Só um pouquinho de comilho Com pimenta do reino Quem não gosta Não coloca, tá? E agora eu vou colocar A cebolinha, ó Deixei dois minutinhos Cozinhando Agora eu vou colocar O cheiro verde Vou apagar aqui o fogo, ó E vou colocar Um copo de requeijão Agora é só misturar Tira a imensa Até que não vai cair Recheio pronto Aí quando você coloca O requeijão Fica bem cremosa, gente A torta, né? Tem gente que chama Torta de frango Empadão Agora eu vou fazer a massa Pra fazer a massa Vai precisar de margarina Tem 250 gramas Uma colherzinha assim, ó De cafezinho de sal Uma colher de sopa De fermento em pó Quatro xícaras De farinha de trigo E três gemas E aí eu vou usar a forma, né? Que eu mostrei lá pra vocês Comprando De fundo falso Aqui na tigela Eu vou colocar As quatro xícaras de trigo Vai estar ali na descrição do vídeo Tá, gente? Os ingredientes certinhos O sal E o fermento A tampinha que vale É uma colher de sopa Vou misturar tudo aqui Os secos Agora eu vou acrescentar Os molhados Que é A margarina É o vidrinho todo, tá, gente? De margarina O potinho todo E as três gemas de ovos Aí eu vou colocar assim Cuidadosamente Porque eu vou separar um pouquinho Pra depois pincelar Por cima da torta Ó, só um pouquinho assim, tá vendo? Pra deixar pra pincelar Agora eu vou misturar aqui Com as mãos bem limpinhas Eu vou misturar aqui Agora tem que ser mão na massa Olha só como fica linda a massa Ó, tem que ficar esse ponto, tá, gente? Ó, não grudar mais nas mãos Agora o que eu vou fazer? Vou deixar ela descansando aqui, ó Quinze minutos Vou forrar aqui com o paninho E bora deixar descansar E quanto a massa tá descansando, né, gente? Os quinze minutinhos Já lavei a louça aqui, ó Pra adiantar Minha mãe tá fazendo uma limpeza aqui, ó Básica no fogão Já pra adiantar É, rapidinho Quinze minutinhos, ó, gente Ela dá uma crescidinha Agora eu vou separar aqui a metade E vou forrar a forma Não tá o empadão E essa receita é bem fácil Porque não precisa de rolo, né, gente? Eu tô fazendo a forma de fundo removível Porque eu vou desenformar Mas pode fazer em qualquer forma E aí depois vai lá no canal do Vinicius Porque eu tô sabendo Ele me mandou um zap falando Que tá fazendo um monte de coisa gostosa, gente Pra vocês irem lá conferir Várias receitas, Bita, que falou É, é mesmo Madrinha, madrinha Mãe de duas receitas Quatro, três Tô fazendo um monte de receitas, ele falou Ai, que bonitinho Tô, e já gravando Falou que tá gravando as receitas E depois vai gravar o vlog Já agradecendo Soprando a velhinha O bolo E os mil inscritos, né, gente? Pra gente que é YouTube Nunca esquece É a primeira conquista do canal Aí fica muito feliz, né? Faz bolinho pra comemorar Eu fiz Vou deixar aqui na descrição, gente Foi muito engraçado o meu vídeo Quando vocês forem lá no canal do Vinícius Aí comenta Hashtag Vim pela casinha da Sabrina Vai tá aqui na descrição O canal dele Pra eu saber Quem é que tá indo Das bonitas Eu já sei que tem bastante bonita lá Que tão comentando Olha só Que bonita Fica a massa Aí eu coloquei aqui também, gente Ó, deixar altinho, tá? Nas laterais Agora é só rechear Deixa eu voltar pra cá Porque suco em alta Tá, a mão fica na frente Hum, tá caprichada Depois só cobrir direitinho, né, Bina? Aí amanhã eu pôr no forno Dá uma esquentadinha É, amanhã esquenta na hora que for comer Já coloquei o recheio aqui, ó Ajeitei Aí agora é a outra metade da massa Eu fiz várias bolinhas, gente Porque fica mais fácil de tampar a massa É assim, ó Fez a bolinha Faz assim, ó E coloca aqui E aí não tem problema De ficar craquelado Rachado Porque essa massa é aquela famosa Massa podre, né, gente? É bem fácil de fazer Vou tampar tudo aqui Daqui a pouco eu mostro Olha só como ela ficou bonita Tá vendo? Agora eu vou pincelar aqui, ó A gema Pra ela ficar bem douradinha Na hora de assar É bem facinho, gente Essa torta Você que sempre gostou de torta Empadão E fica com medo de fazer Pensando que é difícil Faz essa receita Você vai ver É a mesma massa, né, Bina? É, a mesma massa Torta e empadão Agora é só levar no forno 30 minutinhos Mas se eu ver Que ficou bem douradinho Antes eu apago Eu falo o tempo certinho pra vocês Que o forno da minha mãe É diferente do meu É fraquinho Tá fraquinho Meu fogão, tadinho Olha só que lindo que ficou Empadão É tudo de bom Esse empadão, gente Maravilhoso Aí agora, ó Prontinho Aí amanhã eu desenformo Tá? Eu mostro pra vocês Cortando tudo certinho Porque como vai ser Amanhã a festinha Aí eu vou colocar de novo, né No forno pra esquentar Na hora de comer weiter Wake up, break up Wake up, break up Never giving up, no fight Not letting you out of my side Wake up, break up Bonitas, voltei Hoje é domingando, tô aqui com o Maridão Oi, tudo bem? O Teteuzinha E a minha mãe Oi Agora partiu lá pra casa do Vinicius Comemorar os mil inscritos Never been good at your discretion It's not my thing, nor my profession Parabéns, parabéns Chegou aos mil inscritos Que dia mais feliz Parabéns, parabéns Tu me disse aos mil inscritos Tu me disse, baby Valeu galera, tamo sim As amiguinhas A voz A barretinha já chegou aqui, ó Chegou, era meio dia Cheguei uma hora da tarde já Cheguei uma hora da tarde Aí eu comecei, comecei primeiro E eles tão vendo o vídeo Olha lá, assistindo o vídeo deles, ó No Portinha, no Portinha No Portinha, no Portinha Aí ó, Masterchef Viva, Masterchef Casinha da Sabrina E o Marquinhos do Vinicius A Vivi fazendo aqui a carne moída Mãe do Vinicius, papai do Vinicius Eu sou o Jacão Eu sou o Jacão O Di tá fazendo os pastéis aqui, ó Da hora Pra sair do Vinicius, fiz um minutinho Agora tá tudo doado A voz do Vinicius 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 Oi 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 Gente, eles tão terminando de fazer aqui, ó Daqui a pouco a gente vai montar a mesinha Aí eu mostro tudo pra vocês Ó, tão fritando já Que delícia Oi 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 Virei com dinheiro de Youtube, hein? É É Ele mexe com quinha, pai mexe com o cão É 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 A coquita Dona Usado, o que você quer comigo? Peguei no Faga Peguei no Faga Oi a Lívia, está me perseguindo Oi a Ana Lívia, lindesa Casinha do Vinícius Do Ranguito do Vinícius Casinha da Sabri Manda bem Aqui na cama do meu filhinho com a minha Nora linda Olha o look Meia calça preta Saia florada Azul Brusa jeans Ranguito do Vinícius Valeu Gente, agora está a turma reunida aqui na Faga Porque vão brincar de cabo de aço Vai ser os meninos contra as meninas E aí E aí E aí E aí E aí eu já esquentei a tonta ali agora vou desenformar aqui olha que beleza, que linda depois tu corta né Bina pra elas verem olha, depois eu corto pra você Obrigado por fazer parte do meu canal, continua assistindo aí, falou! Antes de comer, eu vou fazer uma balançãozinha. Deus, eu agradeço esse alimento e quero que nunca falte comida na casa de ninguém do mundo. Amém! 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 Marraguito! 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 Ai! Gente, agora eu vou cortar aqui pra mostrar pra vocês como é que fica o empadão. Quem quer empadão? Eu vou ver como é que é. Ó, que delícia. Assim, ó. Esse é de queijo. Ó, aproveita. Esse é tomando assim, ó, boa. Esse também é de queijo. Esse é o bopo de bode? Vem! Vem vai, que vai! Essa aqui é coisa linda de mãe, ó! O peito de ouro! O peito de ouro! Tá de ouro agora ela tá com a... Tá de ouro agora ela tá com a roupinha. Vai com a chora e vai sair na comida. Bonita! Bonita! Ela não gosta de ficar com esse negocinho no rosto. Não! Tá boa a torta! Muito boa a torta! Eita! Não foi porque foi eu que fiz! Bonita! Engasgou! Até se engasgou! Ó a batatinha, ó! Eu quero coco! Tá gostoso, Esther? Mil! A gente tá dando uma voltinha aqui no calçadão, ó! Cagangue! Vamos patear! Vamos patear! Comer de novo! Já comeu um monte lá! Tá com fome! Tá com as coisas que sobrou! Na volta nós comemos tudo de bom! É, tudo que sobrou! Olha, gente! Que lindo o barquinho! Lindo, né? É um barco de verdade! É um barco de verdade! É, não é? Produtos químicos... Olha que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Não importa quem eu tento me amar É sempre quem eu acho que eu estou pensando Não importa o que eu eu faço Eu ainda vou meência de você A silhueta dança na rua Transcrição e Legendas Pedro Negri